E aí galera, show tudo bem? Eu quero falar com vocês sobre os termos epidemia, surto, endemia e pandemia. Quando a gente analisa a área afetada, a gente pode classificar a doença como endêmica ou pandêmica. Por exemplo, quando a gente fala de malária, malária é uma doença transmitida pelo mosquito prego e essa doença é típica da região norte aqui do nosso país, do Brasil. Então a malária é localizada. Toda doença que é localizada, que é restrita a uma área, a gente diz que é uma endemia. Como por exemplo o ebola, que nós encontramos em regiões da África, regiões muito pobres da África. Então o ebola e a malária são endemias. Agora, aquelas doenças que afetam todo o globo, por exemplo, a AIDS, a gripe espanhola que matou cerca de 70 milhões de pessoas no mundo todo. Então essas doenças que se espalham por todo o globo terrestre, elas são consideradas pandemias. A nossa última pandemia foi a gripe suína, a influenza A provocada pelo vírus H1N1. Agora, não confunda endemia e pandemia com surto e epidemia. Quando eu falo de surto e epidemia, eu não falo da área afetada. Eu falo apenas da questão do número de casos. Por exemplo, sobre a febre amarela que nós tivemos agora nesses últimos anos, casos em Minas Gerais e em São Paulo. Então nós começamos com poucos casos localizados em Minas Gerais e em São Paulo. Como eram poucos casos, nós dizemos que é um surto, uma doença que lá não era comum e de repente a doença reaparece, a doença ressurge naquela área com pequenos casos. Então nós tivemos em Minas Gerais e em São Paulo surto de febre amarela. Porém, essa febre amarela em São em São Paulo, em Minas Gerais, o número de casos passou a aumentar no ano de 2018, por exemplo. Então a gente diz que essa doença que era localizada, que era pequeno número de casos, que era chamada de surto, passou agora por uma epidemia. Então de surto passou a ser uma epidemia porque o número de casos aumentou e passou a afetar uma área maior. Por exemplo, vamos supor que na região amazônica todos os anos nós temos cerca de mil casos de malária. Agora no ano passado, por exemplo, em 2018, vamos supor que nós tivemos em 2018 10 mil casos de malária. Então o habitual era ter em torno de mil casos. Como passou a ter 10 mil casos de malária no ano de 2018, nós dizemos que naquele ano nós tivemos uma epidemia de malária. Mas foi uma epidemia endêmica porque aquela epidemia de malária só foi na região norte do país, só foi na região ali de região amazônica. Beleza? Então vamos lá, um forte abraço, bons estudos. Valeu!